Boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos, graça e paz a todos, a mais uma live, louvado seja Deus, boa noite, boa noite, Deus abençoe aí a todos, vamos aí aguardar um pouquinho enquanto o pessoal está sendo informado que a live começou, mas desde já sejam muito bem-vindos a mais uma live aí, desde já eu quero agradecer a todos pela oportunidade que tenho de compartilhar com vocês alguns momentos aí, hoje para jogar um pouquinho de conversa fora, vamos fazer uma reflexão, obviamente eu quero fazer uns anúncios do que vai acontecer, mas no final também vou gastar hoje bastante tempo batendo papo, pelo menos entrando na casa das pessoas aí, certo, e dando um alô para elas e recebendo também um alô, eu acho que é um momento muito legal oferecer a oportunidade às pessoas de interagir aí conosco nesse momento de isolamento social, se divertir um pouquinho, sorrir um pouco e dar uma olhada na emoção das pessoas, né, porque às vezes olhando aí pelo menos emoções reais, porque olhando para a rede social aí, todo mundo arrumadinho, todo mundo bonitinho, todo mundo mostrando apenas aquilo que lhe interessa, o máximo que as pessoas oferecem é a sua sala de visita, mas certamente não nos mostram seus bastidores, ou seja, suas crises, seus problemas, suas adversidades, ok? E aqui quando a gente acaba acionando a casa de alguém que vai dar uma alô, vai fazer uma pergunta, nós vemos a realidade das pessoas e isso é muito legal, porque entendemos que é uma transparência que estamos vendo aí das pessoas, por isso que eu não seleciono quem eu escolho, eu coloco o dedo ali e quero pegar realmente as pessoas desprevenidas, ok? interagir de uma forma bem real, às vezes lúdica, né, engraçada, mas é bem legal. Bom gente, vamos lá, deixa eu fazer uns anúncios aí, tem um que é muito especial, ao longo de muitas postagens aí você tem acompanhado, eu tenho falado da série alta performance, casamentos ou casais em alta performance, né, um projeto de um curso que vai virar um livro, que vai ser uma série de treinamento no centro de treinamento para casais, então está tudo certinho, vamos a um texto que eu quero compartilhar e fazer uma reflexão com vocês antes de conversarmos e batermos um papo aí com as pessoas. Estava preparando uma mensagem ontem para ministrar no culto online de um pastor, o pastor Simonton, lá de Vila Velha no Espírito Santo, e eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês porque me chamou muito a atenção, na verdade o texto tem a ver com Marcos capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 6, é um texto que diz que Jesus vai até Nazaré, a sua pátria, o local que ele foi criado, o local que ele cresceu, as pessoas que compartilharam com ele momentos muito importantes, né, de sua vida, de sua infância e de sua juventude, ok? Mas antes de olharmos para o capítulo 6, em si do verso 1 ao 6, deixa eu conversar com vocês um pouquinho sobre algumas experiências que os discípulos tiveram. No capítulo 4, a partir do verso 35, o texto diz assim, E disse-lhe Jesus, passemos para outra banda, verso 35, E eles deixando a multidão levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. Ele levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam, subiam o barco, e ele já quase se enchia, e ele estava deitado na ponta do barco, sob uma almofada, e despertaram, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos, e ele despertando, disse, ao vento, cala-te, disse, o mar aquieta-te, o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse, por que sois tão tímidos, ainda não tem desfé, e sentiram um grande temor, né, e diziam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o finalzinho do capítulo 4, onde Jesus repreende uma tempestade, fala ao mar, fala ao vento, ok? Aí, nós entramos no capítulo 5, e no versículo 1 diz, e chegaram a outra banda na província dos gadarenos, ou dos gezerenos, e ali Jesus vai ter um contato com um endemoniado, que morava nos sepulcros, que atacava as pessoas, que vivia nu, e que se feria. Jesus, então, repreende o demônio, o homenficação, e, na verdade, acaba se tornando um missionário em território pagão, na terra de Decápolis. Jesus entra, então, de novo no seu barco, e retorna para Cafarnaum, e quando ele chega em Cafarnaum, ele é abordado por Jairo, o chefe da sinagoga que tem um problema com a sua filha. Jesus, então, está se dirigindo para a casa de Jairo, quando ele se encontra com a mulher do fluxo de sangue. A mulher, então, toca nele e fica curada. Jesus vai para a casa de Jairo, e agora a menina não está mais doente. Agora, a menina já morreu. Jesus, então, ressuscita a menina. Ok? Tudo isso no capítulo 5. Lembra? Capítulo 4, Jesus mostra sua autoridade sobre os fenômenos naturais, vento e o mar, seu poder sobre a natureza. Versículo 1 do capítulo 5, ele entra em Gadara e mostra seu poder sobre demônios. Voltando de Gadara, chegando em Cafarnaum, ele mostra seu poder para as enfermidades, e cura uma mulher de uma enfermidade crônica de 12 anos. Dali, ele vai até a casa de Jairo, e liberta a filha de Jairo, Cafarnaum. Ok? Aí, quando nós vamos entrar no capítulo 6, verso 1, diz apenas assim, Jesus foi para sua pátria, para Nazaré, e o verso 6 do capítulo 6, diz que Jesus sai de Nazaré e vai para as cidades ou aldeias vizinhas, e continuando, é no capítulo 6 que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, é no capítulo 6 que ele anda sob as águas, e é no capítulo 6 que ele cura uma grande multidão. Mas, em Nazaré, no verso 1 ao verso 6, nós vamos ter um problema, porque Jesus não faz maravilhas e não opera maravilhas na cidade de Nazaré. O que Nazaré tinha que fez com que ela não experimentasse a manifestação do poder intenso de Jesus? Será que Jesus perdia seus poderes? Porque o texto diz que ele não pôde fazer ali muitos sinais, a não ser curar uns poucos. Por que é que Jesus não pôde fazer sinais em Nazaré? O que tinha em Nazaré que fazia... Deixa eu tirar esse telefone daqui. Isso. O que tinha em Nazaré que fazia com que Jesus perdesse seus poderes? Por que Nazaré não pôde experimentar coisas grandes do ministério de Jesus? Olhe bem, a cidade que ele cresceu, a cidade de seus amigos de infância, a cidade das pessoas que provavelmente ele tinha uma grande afinidade, voltar à sua cidade, poder curar as pessoas, poder fazer grandes milagres ali, será que não era um dos grandes desejos de Jesus? Mas ele não pôde, o texto diz, e ele não pôde fazer ali grandes sinais, operar maravilhas, certo? Cafarnaum viu, Jericó viu, Jerusalém viu, Betânia viu, Naim viu, mas Nazaré não viu. Talvez o povo de Nazaré poderia dizer, por que será que Jesus não fez os grandes sinais aqui? Por que não operou? Será que ele é verdadeiro ou é falso? Será que ele tem poder mesmo? Se tem, por que é que não fez aqui? Eu quero trazer uma exposição dessa mensagem hoje, porque hoje enquanto Jesus está fazendo em Betânia, ele está fazendo em Jerusalém, ele está fazendo em Naim, em Cafarnaum, em Bet-Saida, e tantas outras cidades, ele não faz em Nazaré. Nazaré tinha um povo que estava questionando muito. Quando Jesus chega e vai num sábado falar numa sinagoga, eles dizem, que sabedoria é essa? De onde veio tudo isso? Não é esse o filho de Maria, irmão de José, Simão e Judas? Não estão suas irmãs aqui conosco? Ele não morava na casa da esquina, ali na frente, preste atenção, gente. O povo de Nazaré foi tomado de uma incredulidade tão grande que não lhes permitiram provar os milagres e os poderes, e o poder de Jesus. Eles achavam que conheciam tanto Jesus que na verdade não sabiam quem ele era. Eu preciso dizer duas coisas importantes para vocês nisso aqui. Primeiro que hoje tem muitas famílias, pessoas, tem muitos lares, empresas, tem muita gente que duvida do poder de Jesus, porque Jesus não pode fazer na sua vida o que faz na vida dos outros, não pode fazer na sua família o que faz na família dos outros, não pode fazer na sua empresa o que faz na empresa dos outros, porque você criou para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, e por que não dizer, até mesmo para o seu ministério, um ambiente como Nazaré, um ambiente questionador, um ambiente de incredulidade, um ambiente de muito conhecimento teórico, mas de pouca experiência com Deus. hoje nós vemos pessoas muito conhecedoras da Bíblia, pessoas que têm um nível de conhecimento, mas a Bíblia não é Deus, ok? conhecer a Bíblia é muito importante, ela é a palavra de Deus, ela diz que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela nos salga para nós termos sabor, ou nos tornarmos tempero para salgar os outros, mas conhecer a Bíblia e ter muito conhecimento não nos torna mais próximos de Deus, não. O que nos torna próximos de Deus são nossas experiências. É importante entendermos que se criarmos para a nossa vida um ambiente como Nazaré, seremos meros espectadores do que Deus está fazendo na vida de Cafarnaum, na vida de Jerusalém, na vida de Jericó, lugares onde Ele pode operar grandes coisas. E vamos começar a dizer, se Ele é poderoso, por que não faz aqui? Por que as coisas nunca acontecem na minha vida? Porque talvez nós estamos limitando o poder de Deus. Você pode dizer assim, pastor, ninguém limita o poder de Deus, não limita o poder num todo, mas a incredulidade, o comportamento incorreto, pode limitar a ação dEle na minha vida, Ele continua sendo o todo poderoso, e Ele não perde o título de todo poderoso, porque não pode fazer um milagre na vida de um incrédulo, na vida de um cético, na vida de um desobediente, na vida de um dissimulado, não, Ele continua tendo todo o poder, Ele só não tem poder para entrar na sua vida e fazer, porque Ele precisaria de uma autorização, Ele não rejeita, não é uma mente extremamente conhecedora de conteúdos bíblicos, o que Ele não rejeita é um coração contrito e um coração quebrantado, se hoje você não está vivendo nada de Deus na sua vida, se você não pode experimentar as coisas grandes e boas que Ele pode fazer, talvez é porque Ele se torna impotente na sua presença, na presença dos moradores de Nazaré, Ele se tornava impotente, Ele não podia fazer ao ponto de Ele ficar perplexo, o texto diz que Ele estava admirado, verso de número 6, da incredulidade de Nazaré, Ele ficou admirado da fé do centurião, Ele ficou admirado da fé da mulher cananeia, num ponto, num ângulo positivo, mas Ele ficou admirado da incredulidade de Nazaré, se hoje a sua vida não experimenta nada de Deus, crie um ambiente de fé e de milagres, sabe, aquele ambiente que Jesus nem precisa ir fisicamente, olha Ele conversando com a mulher cananeia, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros, a mulher disse, mas os cachorros comem debaixo da mesa, a migalha que cai dos filhos, Jesus disse, por esta palavra, pode ir para a sua casa, que o demônio já saiu da sua filha, esse texto, Jesus nem repreendeu o demônio, não, Ele não disse, vai agora, porque eu repreendo, não foi isso, Ele olhou para a mulher e disse, por esta palavra, pelo seu posicionamento, por sua fé, por sua postura, pode ir para a sua casa, que o demônio já saiu, o centurião disse, o Senhor não precisa ir na minha casa, basta dar uma ordem, e o meu criado vai ser curado, isso é muito interessante, muito fascinante, muito especial, é extraordinário, nós vemos isso, então eu quero fechar a minha palavra, aqui hoje, dizendo a todos nós, faça da sua casa, um ambiente, onde Jesus tenha poder para agir, onde Ele consiga manifestar, o poder dEle, não faça da sua casa, da sua vida, Nazaré, um ambiente onde, Ele não pode ministrar, sabe, é como, é, o super homem, quando Ele volta, lembra, quando Ele volta para o seu planeta, no seu planeta, Ele é alguém comum, Ele não pode, Ele perde suas forças, criar um ambiente de Nazaré, é levar o Todo-Poderoso, para a nossa casa, e na nossa casa, nós tratarmos Ele, como alguém comum, como qualquer outra pessoa, questionando, quem Ele é, só porque achamos, que o conhecemos, ok, coloque isso na sua vida, e com certeza, você vai levar a sua história, né, muito mais, adiante, ok, que Deus aí, nos abençoe, continue nos abençoando, e, que Deus aí, 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 que Deus aí,